Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com mais um passo a passo. Me pediram muito fazer um boneco, né? Um menino boneco, então vou fazer um menino jardineiro. Então o menino jardineiro que eu escolhi foi fazer o Moisés, que é filho da minha amiga Wanderly, do canal Garden Artes, certo? Que eu vou deixar até na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o link, ok? Então vamos seguir aqui com passo a passo. Os materiais são o seguinte, tudo reciclável, né? Uma bola de isopor, que eu já ajeitei até a forma da cabeça. Uma garrafa pet. Dois pedaços de cabo de vassoura medindo 80 centímetros cada um. Pedaço de cano de PVC, eu já deixei tudo prontinho para o vídeo não ficar muito longo. Fita, arame e alicate, certo? Então eu vou organizar aqui para a gente começar. Então começando pelo corpo, vou prender aqui as pernas. E faça uma fita. Tem que prender bem. E fica assim, ó. Certo? Agora vamos para os braços. Esse braço eu quero aqui, ó. Aqui. Assim. E esse outro vai vir aqui. Fica assim. Certo? Então eu vou prender eles dois assim. Ó pessoal, montei aqui, ó. O corpinho. Certo? E agora... A parte da cabeça. Fica aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou prender aqui com a fita. Deixando espaço dentro do pescoço. Certo? Vamos terminar tudo, pessoal. Vamos prender aqui, ó. Com o arame. Certo? Prendendo tudo isso aqui com o arame. Com a ajuda do alicate. Para ficar firme. Prendendo também os braços. Certo? E para as pernas é o seguinte. Para fazer a base, né? Para segurar e sustentar o nosso boneco. É isso aqui, ó. Um pedaço de arame galvanizado. Torce ele aqui assim, ó. Agora tem que deixar bem torcido. Assim. Que fique assim, ó. Certo? Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer... É... 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 E colocar ele dentro. Quando eu voltar com essa estrutura aqui. Eu já venho com ela na base. E envolvido na natinha de cimento o tecido. Certo? Mas é basicamente isso aqui. Não tem erro. Ó, pessoal. A base se secou. Como eu tinha dito, ó. O concreto. Já envolvido em cimento. E essa massa aqui eu vou deixar no card. É que eu uso de cimento. E areia. Certo? E água. Então vamos começar, ó. A modelagem. Modelagem não. Vamos encher ele de cimento. Que é só o básico. Vamos lá. Então no que vai secando, a gente pega o pincel, vai molhando e acertando. Aonde tem fai, onde não tem. Vai ficar tudo bonitinho. O mais liso possível. Certo? Então essa é a primeira parte que eu vou fazer do boneco. Então. Agora vamos fazer aqui a parte da permunda. Então pessoal, o short dele é basicamente isso aqui. Vocês podem fazer um short ou uma calça. Entendeu? Aí vamos esperar ele secar. Para a gente terminar de modelar a calça ou a bermudinha. E fazer o restante da modelagem dele. Depois das 24 horas. Certo? Ó pessoal. Eu já comecei a encher aqui, ó. Atrás, né? Para alinhantar um pouco. Para alinhantar um pouco. Agora vamos trabalhar a parte da frente do cabelinho do nosso boneco. Do nosso Moisés. Vou fazer aqui uma gotinha, ó. Agora vamos trabalhar a mão. Vamos molhar. Vamos molhar. Certo? Fazer assim a coxinha aqui, ó. Aí eu fiz essa pazinha aqui, ó. Usando lata de leite. Aqui eu coloquei plástico para não segurar. Aqui é só para a gente ter mais ou menos uma base. De como é que vai ficar. Onde é que vai ser posicionada a mão do boneco. Então pessoal, eu modelei aqui, ó. Segurando o cabo. E onde o bonequinho vai segurar a inchada. Certo? Fiz aqui, ó. Queria que a câmera venha essa aqui. O dedinho aqui, ó. Segurando aqui. E agora eu vou tirar. Aqui é só uma marcação. Segura. Então só enchendo aqui, ó. Preferindo aqui, ó. Primeiro a gente enche. Depois vai ajeitando com o pincel. Fica melhor trabalhar. E essa mesma coisa aqui eu vou fazer atrás. Então pessoal, vamos fazer essa parte aqui agora da bermuda. Já cortamos aqui e agora vamos fazer essa parte da bermuda. Engrossar um pouquinho. E agora vamos fazer essa parte aqui. Então, depois que puxar a gente alisa. E isso aqui que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu vou fazer atrás. Certo? Vamos pro sapato. Já fiz um aqui, ó. Adiantei. Aí peguei uma bola de papel. Formei uma gota. E coloquei aqui, assim, ó. Eu vou colocar aqui, aliás. Aí vamos encher de massa. Então pessoal, aqui meu boneco Moisés. Já, agora eu vou esperar secar. Já todo pronto, ó. Tudo prontinho. Tudo arrumadinho, bonitinho. Não vou mexer muito com ele não, porque ele tá meio mole. Algumas coisas, algumas partes dele, né? Então, eu só vou voltar com ele agora. Já lixado, pintado e arrumado. E a decoração fica por gosto de vocês, pessoal. Cada um faz a sua decoração. Pinta, bota carrocinha. Faz o que for. Vou colocar aqui só um enxado e um a pá. E pintar ele colorido. Certo? E usar a minha criatividade e a de vocês também. Então, quem já gostou a ter agora do nosso vídeo. Já deixa aí o joinha. Não se esqueçam. Não comentem antes de deixar o joinha, pessoal. Que é muito importante. Certo? Agora eu vou esperar secar. E vocês só vão ver ele agora pronto. Então, olha só que bacana que ficou, pessoal. Finalizado o nosso boneco Moisés. Pra decorar o nosso jardim. E fazer parceria com a boneca Sandrinha. Então, eu atendi a pedidos de muita gente. Que me pediam. Nio faz um boneco pra fazer companhia a boneca. Então, tá feito aqui o boneco. Então, eu espero que vocês gostem, pessoal. De verdade. E muito obrigado também a Moisés. Que eu me inspirei nele. O menino Moisés. Que é filho da minha amiga Vanderli. Que tem o canal aqui no YouTube também. Garden Artes. Vai lá no canal dela. Que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O link do canal deles. Certo? Então, pra quem já gostou. Deixa seu joinha. Seu like. Se inscreve no canal. Comenta. E me diz o que achou do boneco. E do nosso trabalho. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. E aí E aí E aí E aí